Olá, bom dia, tudo bem? E nada resiste mesmo ao tempo. Ele corrói até as colunas de mármore, quem dirá as máscaras dos personagens do palco da política. É, a semana começou com a ressaca nas redes sociais da decisão do procurador-geral da república, recém-reconduzido, em dar uma forcinha para presidente Dilma Rousseff. Dizem por aí que uma mão lava a outra e que um favor se paga com outro. Dilma se vê às voltas com um eventual pedido de impeachment contra ela, que pode vir por conta das pedaladas, do Caixa 2, de dinheiro do Petrolão na campanha. A lista de suspeitas de irregularidades é grande, enorme. Fosse pelo conjunto da obra, Dilma já estaria caçada. Mas voltemos ao fato. O que assustou eleitor e oposição agora foi a defesa apaixonada de Rodrigo Janot, o procurador, no parecer dele contrário ao pedido de Gilmar Mendes, vice-presidente do TSE. O ministro viu indícios de que alguma coisa estava muito errada nas contas de campanha da presidente Dilma e pediu, o óbvio, que se investigue. Mas para o chefe do Ministério Público, o Ministério Público Eleitoral não deve investigar suspeitas de crimes eleitorais, pelo menos quando o assunto é a campanha da presidente. Para ele, há uma grande, entre aspas, inconveniência de a Justiça e o Ministério Público Eleitoral se tornarem protagonistas exagerados do espetáculo da democracia. Poético, né? Pois é, foi Janot que escreveu essa justificativa antes de mandar engavetar o pedido de investigação. E mais, disse que receia que a judicialização extremada e que não interessa à sociedade que as controvérsias sobre a eleição se perpetuem. Bem, o que não interessa mesmo à sociedade, procurador? Não interessa saber se houve dinheiro sujo na campanha da presidente? Não interessa saber se houve maracutaia? Não interessa saber se a tal gráfica VTPB, que recebeu 23 milhões de reais, é ou não fantasma? Não interessa saber como uma gráfica recebe tanto dinheiro se não tem funcionários nem equipamentos? Não interessa a quem, procurador? A mim interessa. Ao cidadão brasileiro também. Por que ao senhor não interessa? Que tal a leitura inversa das mesmas perguntas? A quem interessa não investigar a campanha de Dilma? A quem interessa impedir que o Ministério Público Eleitoral investigue suspeitas de crimes eleitorais? A quem interessa arquivar um pedido de investigação que pode municiar e com razão a justiça e a oposição? A pedir a cassação ou impeachment da presidente? A quem interessa manter informações que podem mostrar que houve fraudes dentro da campanha da petista? Bem escondidas. A quem interessa manter a sujeira debaixo do tapete? A quem interessa que o chefe do Ministério Público se esforce tanto para se comportar como advogado da presidente Dilma? A ela certamente interessa, a população certamente não. Um homem que ocupa uma das cadeiras mais importantes do país não pode agradecer o cargo com a caneta. Isso não interessa a nação. Aqui em Tveja, tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. A gente se vê às 5 da tarde. Eu espero você.